Saudações internéticos, internéticas, geeks e nerds, hoje a gente está aqui com o Márcio da LumiArts para falar um pouquinho do jogo dele, para falar um pouco desse Esquadrão 51. Fala para a gente, Márcio, prazer estar aqui com você hoje. Prazer. Fala para a gente, como é que foi desenvolver esse jogo? Então, o jogo começou em 2016, né, eu comecei a desenvolver como um Xmã, um jogo de navinha, e eu estava pensando no enredo, como é que ia ser, o que o jogador ia controlar, contra quem ele ia combater, porque nível de gameplay mecânica eu já tinha definido que ia ser uma coisa meio grátis, meio, enfim, jogos de nave dos anos 80 e 90. Isso veio à ideia de fazer, de lutar contra uma invasão alienígena, e a partir daí também surgiu a ideia de usar essa estética de filmes dos anos 50, de ficção científica, de desfilevadores. Desde o início do projeto eu já tive me juntado com uns amigos meus, que são mais da área de cinema. Eu já queria, eu já tinha essa ideia de juntar nós dois, assim, tanto eu com essa parte de jogos, quanto eu com esse filme deles com os filmes, para fazer uma produção, né. E essa acabou sendo, por causa dessa estética, desse enredo, era uma boa oportunidade, né. A gente até filmou algumas cutscenes, entre o Real, com live action, com equipe de atores, maquiagem, figurino, para colocar aqui no jogo, né, para ajudar a contar essa historinha. Legal, eu joguei, ele tem uma boa jogabilidade, eu achei super fácil, super simples, sem falar que o filme, a apresentação é sensacional, né. Vocês chegaram a usar alguém, assim, próximo de vocês? Não, a parte que a gente filmou lá das cutscenes, elas realmente tiveram um trabalho mais profissional. Teve muito apoio, teve muita ajuda de amigos, até porque esse pessoal do cinema, né, que eu comentei, já era amigos meus, né, tá no projeto com uma parceria, eles já tinham trabalhado com bastante outras pessoas. Então, por seguiram incluindo o projeto, ah, que teve ali um gasto, a gente pagou alguns cachês, a gente realmente teve um custo com a produção, porque a gente realmente queria um resultado bom, né. A gente conseguiu bastante apoio, mas ainda assim, teve bastante custo, realmente profissional. Até que foi, na verdade, até agora o investimento é basicamente pessoal, investimento próprio no jogo. A gente tá agora, procura de investimentos externos, pra conseguir finalizar tanto o jogo, que a gente tá tentando trazer mais gente pra ajudar na arte, quanto pra fazer a pós-produção dessa parte das cutscenes. Legal. E você, nós falamos anteriormente, você tava falando que já tem pra outros consoles, né? Isso, o jogo vai ser lançado, na verdade, na metade do ano que vem, no início do segundo semestre, a gente tá trabalhando com essa ideia. Já confirmado, Braxton Box 1, PlayStation 4, Switch e PC. E como é que você tá se sentindo aí no meio da Brasil Game Show, tendo que apresentar esse jogo, sei que o ano passado provavelmente você tava aqui, né? Fala um pouco como é que tá aqui o pessoal, e eu vi, eu percebi que seu jogo é bem procurado aqui. Sim, é bem legal, a gente já teve na VGS no ano passado, a gente já teve em outros eventos, como a DDC, o Big, a gente teve no Big Festival do ano passado, o Super Games do ano passado. É sempre legal, né? Porque é um jeito que a galera conheceu o jogo, e até a gente receber pushback e críticas. Legal. Eu também percebo assim que o Brasil, ele tá crescendo muito, nesse mercado de game pessoal, né? Aqui dentro do Brasil mesmo. O que você acha, assim, pro futuro, pro ano que vem, além do seu jogo, né? O que você acha, o que você tá esperando aí pra esse mercado de games brasileiro? Eu acho que a gente tá assim, os games brasileiros começaram há pouco tempo, né? Isso pegar 10 anos atrás e pegar hoje, a comparação é... Fizemos uma comparação, a diferença é enorme, a gente cresceu muito. A gente ainda tá atingindo a maturidade, mas a gente tá chegando lá. O futuro é um pouco difícil de prever. Ainda mais na situação que a gente tá agora. Ano que vem, a gente não tem como saber se a gente vai continuar tendo fomentos, como a gente começou a ter agora, Dancine, por exemplo, e se a gente vai continuar tendo investimentos. Por exemplo, o BIG é uma área bem legal ali pra negócios em que os desenvolvedores brasileiros encontram um publisher de todo mundo pra tentar fechar negócio, conseguir investimentos ou mesmo parcerias. Legal. Obrigado, Márcio. Desculpa te atrapalhar aqui. Pessoal, queria agradecer vocês e agradecer aqui o Márcio, a Lumi Artes. Se você está aqui na BGS, vem aqui jogar. O jogo é sensacional. Esquadrão 51. Pessoal, obrigado. Valeu. Obrigado.